como tratar gastrite com plantas medicinais olha pessoal, para gastrite existe muitas opções eu vou ensinar vocês hoje um suco que vai ser bom para gastrite e também muito bom para diabetes talvez você não tenha essas plantas na casa mas se você tiver, com certeza vai ser muito bom utilize melão de São Caetano o frutinho do melão de São Caetano, se você tiver e folhas de bálsamo essas duas plantas são excelentes para tratar a gastrite e úlceras gástricas eu conheço pessoas que utilizando bálsamo para gastrite já tinha cirurgia marcada o problema era seríssimo, úlceras né e utilizando bálsamo, o suco de bálsamo teve o seu estômago restaurado e não precisou de cirurgia e também os bálsamo para tratar a diabetes é muito bom, é uma planta que nós utilizamos para baixar rapidamente a glicemia ele é fantástico e o melão de São Caetano também nós utilizamos para o tratamento da gastrite e muito bom também, excelente, excepcional para tratar diabetes então se você fazer o suco com os dois melõezinhos pequenos ou três umas folhas de bálsamo fazer dois, três copos de suco por dia com certeza você vai encontrar um excelente resultado esse suco é muito bom para tratar diabetes e para também tratar gastrite três melões de São Caetano coloque lá umas cinco, seis folhas de bálsamo faça um copo de água bate, coa e toma você vai ver que você vai encontrar um resultado muito bom para o tratamento da diabetes e também da gastrite e das úlceras gástricas e aí